Você já pensou em ter o clube de membros ativo no seu canal? Ou você até tem o clube de membros ativos, mas ele não está funcionando, não está trazendo o retorno que você gostaria? Eu já falei aqui no canal sobre os cuidados que a gente deve ter antes de ativar o botão Seja Membro no nosso canal. Mas no vídeo de hoje eu vou me concentrar e mostrar a vocês a melhor forma, os melhores benefícios que você pode oferecer para atrair bastante membros e conseguir aquele retorno que você deseja. Ah, e eu vou mostrar também opções fora do YouTube, para caso o seu canal ainda não faça parte do programa de parcerias ou você tem aquele canal de shorts, ou então você não queira dividir com o YouTube aqueles 30% que ele retira do valor que a gente cobra no nosso clube de membros. A minha ideia com essa seleção aqui de benefícios é que você escolha benefícios que sejam escaláveis, ou seja, com o passar do tempo e a quantidade de membros aumentando, que isso não fique uma sobrecarga muito grande dentro do seu trabalho, dentro do seu canal, para que você não perca o foco, que sempre é o seu conteúdo público no seu canal. É isso que atrai realmente a sua audiência, o clube de membros é uma forma de você ter aquele suporte no seu canal daquele público que é mais fiel, que é mais engajado. Então, para você que não sabe, o clube de membros, também conhecido como clube de canais ou o botão Seja Membro do YouTube, ele permite que você defina níveis de assinatura para que as pessoas possam suportar o seu canal. Em cada um desses níveis, você pode definir benefícios e esses benefícios se acumulam. Ou seja, você não precisa colocar todos os benefícios em todos os níveis. Você coloca um ou dois benefícios em cada um dos níveis e quem assina o nível superior já tem acesso aos benefícios do nível anterior. Então, você pode fazer algo que, quanto mais a pessoa pagar, mais benefícios ela tenha, sem ter que repetir os benefícios. Eu já vi isso acontecendo. Então, vamos começar com os benefícios dentro do YouTube. Ou seja, o seu canal faz parte do programa de parcerias do YouTube e você está querendo decidir quais benefícios você pode oferecer e quanto você está querendo cobrar por isso. Lives exclusivas. As lives são um ótimo benefício para o seu clube de membros. Ela agrada muito a sua audiência, que tem aquele contato mais próximo ali com você, ao vivo, para receber informações de primeira mão, para tirar dúvidas, para discutir alguma coisa em relação ao canal, coisa de bastidores, pré-produção, temas que você está escolhendo. Então, é realmente um momento que você tem ali, junto com a sua audiência e que eles têm isso ao vivo, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Aí é você quem vai definir. Mas, normalmente, essas lives, elas são mais fáceis de fazer do que um conteúdo exclusivo. E eu falo um conteúdo assim, tipo um vídeo. Um vídeo é muito mais complicado de você fazer do que uma live. Então, por isso que eu coloquei ela como a primeira opção. Eu realmente acho que quem não sabe o que fazer ainda, quem não teve uma ideia muito boa, a live exclusiva é uma ótima ideia. Não é à toa que vários canais, pode dar uma olhada aí, mesmo canais grandes, oferecem lives exclusivas para os membros do canal. Elas atiram muito a atenção das pessoas que são mais engajadas, que querem entender mais sobre o projeto, sobre o que é que está se passando, ou simplesmente tirar dúvidas, no caso de canais educacionais. Servidor no Discord. A integração do YouTube com o Discord é uma das integrações que eu acho que valem mais a pena para canais que estão querendo fazer o clube de membros ativo. Ela realmente te permite fazer as coisas de forma automática. Se a pessoa vira membro do seu canal, ela atribui o cargo necessário. Se por acaso ela quer deixar de pagar, cancelar, ou qualquer coisa nesse sentido, o acesso é removido automaticamente. Então, você não precisa controlar nada na mão, sabe? Saber quem deixou de ser membro, quem é membro. Isso acontece muito com quem cria grupo no Telegram, no WhatsApp, no Facebook, de você ter que gerenciar isso. Para quem não conhece, o Discord é uma plataforma, um aplicativo, que você consegue se comunicar com as pessoas. No mundo dos games, ele é muito utilizado e a gente pode organizar como a gente quiser. Então, diferente de um Telegram ou de um WhatsApp, você tem várias salas dentro do seu servidor. Ele chama de canais, então você tem vários canais que você pode abrir para as pessoas conversarem via texto, via áudio ou via vídeo. Então, ele deixa muito mais fácil você organizar o seu servidor por assuntos. Então, você pode ter uma sala de bate-papo, uma sala para tirar dúvidas, uma sala para eles se falarem, uma sala para jogar com as pessoas. Então, ele é muito utilizado pelos gamers, mas mais e mais pessoas do YouTube, mais criadores, mais canais estão começando a criar servidores no Discord. Então, mesmo canais grandes, pode dar uma olhada que a galera está indo muito para esse lado de abrir um servidor no Discord. A integração automática facilita muito a coisa e você ter muitas pessoas num servidor do Discord é muito menos problemático do que você ter muitas pessoas em qualquer outro grupo onde você tem um espaço só para poder conversar. Como exemplo, no meu servidor do Discord, os membros do canal podem compartilhar thumbnails, o link dos vídeos deles, as estatísticas, e tudo isso fica fácil porque eu tenho canais separados para cada uma dessas coisas. Se eu tivesse um só canal de comunicação, como acontece no Telegram ou no WhatsApp, aquilo ficaria perdido. Cada pergunta que é feita agora, daqui a duas horas, você não encontra mais se esse grupo é um grupo muito ativo, as pessoas conversam demais. No Discord, isso é muito fácil de gerenciar. Você cria tópicos e é mais fácil porque você tem bate-papo de voz, bate-papo de vídeo, texto, imagens, sabe? Tudo isso. Então, o Discord é uma ótima possibilidade e ele ainda é gratuito. Desconto em produtos. Se você, por acaso, já tem um produto físico ou um produto digital, uma ótima opção, um ótimo benefício para você distribuir no seu clube de membros pode ser desconto ou acesso exclusivo a uma parte ou ao seu produto ou aos seus produtos. Dependendo do seu nicho, isso casa muito bem. Então, eu sei que nichos de fitness, lifestyle, o pessoal acaba querendo saber o que é que você usa, o que é que você vende, como é que você faz e comprar as coisas que você exatamente indica ou utiliza nos seus vídeos. Então, isso faz com que você possa chamar a atenção desse pessoal para acabar comprando aquele produto na sua mão e suportando ainda mais o projeto. Ou seja, eles viram membros do seu canal e, ao mesmo tempo, com o desconto que você dá na sua loja ou no seu produto, você acaba fazendo uma venda dupla. Ele assina o seu clube de membros e ele acaba comprando o seu produto com desconto, mas ele compra. Então, isso também é um ótimo chamariz para você colocar como benefícios. E aí é você quem decide se coloca isso num nível superior ou num nível inferior, mas você tem várias opções de benefícios e dar um desconto em produtos físicos ou digitais pode ser uma ótima coisa. Vídeos exclusivos. Eu coloquei os vídeos exclusivos um pouco mais para baixo porque, assim, é uma ótima coisa os vídeos exclusivos, realmente é um bom benefício, mas eles demandam muito mais esforço do que as lives de membros. Então, se você perguntar a minha opinião, eu vou sempre dizer a você faz as lives e não faz os vídeos. Mas nem todo mundo costuma fazer live, tem o setup para fazer ou tem realmente a vontade de ficar ali ao vivo com o pessoal. Então, aí, os vídeos podem ser uma boa solução. Principalmente para aquele tipo de canal onde você tem muito material bruto ou material de bastidor que não é utilizado. Então, no meu caso aqui, fica menos evidente de eu fazer um vídeo mostrando os bastidores, mas tem canais que fazem realmente produções, sabe? O pessoal de vlog, o pessoal de maquiagem. Então, pode ser que o pessoal goste de ver o depois, sabe? Você se maquiou durante o vídeo e agora para retirar, para fazer o resto. Então, podem ser coisas que você pode trazer como conteúdo de vídeos exclusivos. O problema dos vídeos que eu acho é que ele acaba tendo que seguir o mesmo caminho, o mesmo ciclo de vida dos vídeos normais do canal. Então, você tem que pensar no tema, escrever roteiro, editar, gravar. Então, assim, acaba demandando muito tempo. Se você, por acaso, tem material bruto e vai só editar esse material, já melhora um pouco. Então, se por acaso você escolher os vídeos exclusivos para colocar, dá uma olhada se isso não vai afetar muito a produção de vídeos normal do seu canal. Se não, vai em frente. O pessoal adora se conectar, ter esses vídeos mais hub, ter realmente essa informação sobre os bastidores ou sobre o que acontece no canal em forma de live ou em forma de vídeo. Mencionar membros nos vídeos. Eu já vi muitos clubes de membros que colocam esse benefício como opção. Ou seja, eu vou mencionar nos meus vídeos, nas lives, em algum local, os membros que estão suportando o canal. Quando a gente não tem muitos membros, eu acho isso muito legal. A pessoa já gosta do seu canal, ela vira um membro, ela está afim realmente de suportar aquilo. e quando você oferece de mostrar o nome delas, o canal delas, ali junto daquele vídeo do criador que elas gostam, isso é realmente muito reconfortante, é bem legal, elas vão adorar ver isso. Agora, quando isso escala muito e você passa a ter centenas, milhares de membros, isso fica um pouco mais complicado porque você vai ter que escolher quem vai aparecer no vídeo ou vai fazer aquela lista passar que não dá nem pra gente ler. Mas de qualquer forma, os membros vão adorar saber que eles fazem parte do conteúdo lá que você está criando. Então, mencionar membros nos vídeos pode ser uma boa saída. E agora que a gente viu algumas ideias de benefícios para utilizar no clube de membros dentro do YouTube, eu vou mostrar para vocês duas opções de plataformas que deixam você criar o clube de membros de vocês fora do YouTube. Uscreen A Uscreen, se você por acaso não conhece, é uma plataforma de conteúdo privado que você pode criar o seu clube de membros cobrando assinatura ou cobrando aluguel pelo seu conteúdo e dessa forma você que gerencia tudo lá dentro. Lá você coloca os seus vídeos e as políticas e as formas de utilizar, o preço cobrado, tudo é você quem decide, já que a plataforma ela é livre para isso. Mas a contrapartida é que a plataforma não é gratuita, você precisa pagar um valor mensal para poder ter acesso a todas as ferramentas que ela te oferece, mas ela já oferece muita coisa. Então, a depender do estágio que você esteja pensando para o seu clube de membros, pode ser uma boa de você migrar para lá, já que o seu conteúdo fica lá, as pessoas assistem, elas não podem fazer download daquele vídeo que você colocou, é realmente uma forma de você colocar o seu conteúdo numa plataforma privada com a sua logo. Ao invés da sua audiência acessar o screen e ir atrás do seu conteúdo lá dentro, ele vai acessar o seu site, como é o caso do meu clube de membros que eu fiz, a de Fora Academy, onde eu coloco o conteúdo diferente do que eu coloco no YouTube e faço lives lá dentro e converso com a galera, ou seja, eu criei uma plataforma privada com conteúdo e para isso eu cobro uma mensalidade. Dependendo de onde você esteja na sua reflexão do clube de membros, esse tipo de plataforma pode ser uma boa, porque apesar de você ter o custo mensal da plataforma, você não tem o YouTube retirando 30% do seu ganho. Então, dependendo do tanto de membros que você consiga e do valor que você cobre pelo seu conteúdo, isso pode ser uma boa. Sem falar que como ele consegue colocar o seu conteúdo lá dentro, essa pode ser uma ótima escolha para quem não tem um nicho tão educacional assim. Então, canais de yoga, lifestyle, sabe? É muito mais tranquilo de criar o conteúdo e colocar lá dentro, já que você não tem que ter uma estrutura de curso. É você quem decide como o seu conteúdo é colocado lá dentro. Patreon Uma plataforma que é muito bem consolidada nesse ramo aqui de criar clube de membros fora do YouTube é o Patreon. Ele já é utilizado por muitos criadores de conteúdo, o pessoal da Twitch utiliza muito e ele funciona bem parecido. Inclusive, foi nessa plataforma que o YouTube se inspirou para criar o clube de membros lá. Você consegue criar vários níveis com valores diferentes e aí vai oferecendo benefícios. A desvantagem é que você não consegue colocar o seu conteúdo nessa plataforma. Então, você vai dizer que vai oferecer uma live privada para os membros e você tem que fazer essa live em outra plataforma. Se você for fornecer um vídeo exclusivo para os membros, você tem que colocar esse vídeo lá no YouTube ou em outra plataforma e colocar o link para as pessoas. Então, é uma plataforma que vai gerenciar o pagamento, vai gerenciar os níveis, esse tipo de coisa vai funcionar. Inclusive, o Patreon tem integração com o Discord também. Então, se por acaso você tem um servidor legal no Discord e quer oferecer isso no seu clube de membros, dá para cobrar a partir do Patreon. A diferença entre a Uscreen e a Patreon é essa, que a Uscreen deixa você colocar o conteúdo lá dentro e ela não retira um percentual da sua assinatura, já que você paga mensalmente. A Patreon, para cada transação que você fizer, ele tem uma escala lá, mas se eu não me engano, começa com 5% que você vai pagar. Ainda é bem melhor do que o YouTube, já que você perde 5% ao invés de 30%, mas mesmo assim é algo a considerar. As opções são aí para você ter um clube de membros de sucesso dentro ou fora do YouTube. Na minha opinião, hoje, a melhor forma que você tem de fazer é habilitar os dois. Se o seu canal faz parte do programa de parcerias, habilita dentro do YouTube porque a galera gosta de ver o nome delas em verde, destacado, com os emojis que você criou, aquele selinho, aquela bandeirinha, sabe? Então, isso é bem legal, o pessoal gosta de participar, mas eu acho que vale a pena você pensar também em algo fora do YouTube porque as regras podem mudar, a situação em si pode mudar e você acaba tendo a vantagem de controlar o valor que você tem. Quem acompanha o canal aqui há um pouquinho mais de tempo viu que eu acabei mudando o clube de membros aqui do canal, eu tirei os níveis que tinham dentro do YouTube e passei para o UScreen, para a de Fora Academy, então eu acabei fazendo isso, mesclando clube de membros no YouTube e fora do YouTube e as pessoas veem se elas assinam as duas coisas, uma dessas duas coisas ou nenhuma e está tudo certo, nem todos os clubes de membros vão agradar todo mundo e é isso aí, eu só espero que você consiga decidir, no caso do seu canal, os melhores benefícios e se você fica dentro, fora ou dentro e fora do YouTube. Eu desejo para você muito sucesso e até a próxima. E aí tchau, 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 tchau. E aí